Com a chegada do verão, o sol fica cada vez mais forte e sol em excesso pode causar muitos danos à pele, inclusive o câncer. Por isso, todo cuidado é pouco. Quem trabalha no campo, ao ar livre, tem que se proteger. Hoje nós vamos falar do uso do chapéu no campo. O sol é muito importante para a saúde, mas a gente sabe que em excesso pode causar sérios problemas, como é o caso do câncer de pele. Por isso, todo ano, a EPAGRE de Bandeirante, no extremo oeste de Santa Catarina, realiza a campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde. A campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde está completando 12 anos aqui no município de Bandeirante. Ela iniciou de uma forma simples, onde nós incentivamos os agricultores a trocarem o seu boné por um chapéu. Porque a gente sabe que o chapéu protege bem mais que o boné. Então, ela iniciou há 12 anos atrás e foi crescendo. Mais entidades foram aderindo ao projeto, à campanha. E hoje nós estamos, assim, uma campanha bem massificada, onde várias entidades participam, como a prefeitura e outras entidades. E os agricultores e agricultoras realmente estão usando o chapéu, aderiram à campanha, estão se protegendo contra o câncer de pele. A gente sabe que o câncer de pele, ele atua de forma lenta. E quando a gente menos espera, ele atinge as pessoas e não tem mais volta. Então, o objetivo da campanha é isso, é sensibilizar as pessoas para que se protejam contra o câncer de pele. Não vão ao sol naquelas horas mais complicadas. Mas, se forem, tem que se proteger e nós orientamos. Então, usar o chapéu, usar o protetor solar, usar camiseta de manga longa. Nós estivemos pesquisando junto ao posto de saúde, Secretaria Municipal de Saúde, e o índice de câncer de pele tem diminuído no nosso município. Isso é um fator importante. Mas o mais importante também, chamar a atenção de toda a população, é que essa campanha busca também, além de se proteger, fazer os exames periódicos para evitar que realmente o câncer avance. Porque se você conseguir curá-lo no início, com certeza você não terá problemas no futuro. Então, é um papel importante da IPAGRE trabalhar nesse sentido também. Não só os aspectos econômicos, mas também esse aspecto social, esse aspecto de buscar a saúde do trabalhador. Outro fator que a gente chama a atenção também, é as pessoas que vão para os campings, para a praia, em ambientes onde o solo é muito forte, tem que se proteger. Tem que usar o chapéu, tem que usar o protetor, tem que usar a camisa de manga longa. Então, por isso, a campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde. Legenda Adriana Zanotto